Nosso caso estilo fica por aqui com um pensamento para a gente refletir. O sol caminha devagar, mas atravessa o mundo. Provérbio africano. Obrigado pela sua companhia. De segunda a sexta, 19h30. Sábado, 15h. E domingo, 14h, com duas edições semanais feitas para você. Um forte abraço. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unicentos. Se Deus quiser. Programa Casa, Estilo e Design. Apoio cultural. A moda veste sua casa. Sua Casa Adelano. Revestimenta. Revestindo sua vida com alegria. Ideias luminosas. Sazman Lighting Solution.